O dia nasceu, logo vou eu Acordando cedinho, vou para o meu caminho Comprando a grosso, pra vender retalho Sou pambaneiro, amo meu trabalho Se eu lavo meu carro, não me falei male Se eu venda na tunda, não me levei male A vida é estatura, mãe, não vou roubar-lhe Vou fazer morraço pra sobreviverem Sou pambaneiro, sou pambaneiro Vivo de biolo Sou pambaneiro, sou pambaneiro Sou perifo de raço Eu não tenho emprego de luxo, mas de raço me meteu bebucho Eu também já pumei na placa, lavei carro pra não ter maca Já enganchei sapato na jota, quem me conhece quer te conta Ser pambaneiro não é male, eu posso entulhar seu quintal Já fiz raça até na Elisale, vendi fantasia no carnaval Sou batalhador e diário, conheço micha e não salário Semanalmente também mensal, graças a pambala Eu vivo uma vida normal Atrás do raço tô na correria, quero atingir minha meta Tô batalhando atualmente para me pôr comida na mesa Rouba nunca foi minha opção Prefiro lavar um carro só pra me se alimentar um pão Saber andar viver não custa, aconselho que a minha filha me dá Sei que a vida tá difícil, vou embora fazer minhas pambalas Ontem já dormi com fome, a lombriga tá roando Tenho que bombar como lutador e faço crime as necessidades Aqui o emprego tá difícil, vou exterminar a universidade Vergonha é coisa do diabo, convém não ficar parado Seguir o conselho de do coro, um casar grosso venda retalho Porque vender também trabalho, sou pambaleiro como um tortulho Sou pambaleiro, não gatuno, não me envergonho dos meus gatos que faço Porque o importante mesmo é bombar, do que ficar no gato acunangar Alvo minha família e vou sustentar, vou com beleza, vou engraxar Cabo vou na força, saco, vou paiar, como roboteiro vou bombar Arvado Tupi na rei do raço, é assim que por muito sou chamado O mesmo é ser formado e licenciado E o voto de oportunidade neste país sou desempregado Porque a vida é dura, mas não dura Porque o nosso sonho está matado e Deus ajuda Cansa de madrugas e muda e o gato vai a luta Se eu lavo meu cabo, não me falei male Se eu vender na zonga, não me levei male A vida é estatura, mas não vou bobare Vou fazer morraço pra sobreviver Sou pambaleiro, sou pambaleiro Vivo de piolo, sou pambaleiro Sou pambaleiro, sobrevivo de raço Sou fracoço Cai longe não canta, faz oração Sou filho daquela zungueira que passou com o ombro e o sabão E daquele bergalense que trabalha com carro de mão Só pra lá em casa não falta pão Como diz o velho ditado, quem não tem gato, caça com cão Mas mole um pé no travão do que carregar os dois no caixão Ajudamos vários cabritos, piostão a se sentir leão Ajuda o menino da rua E aquela mãe aleijada que tá na ponte a pedir ginola Cada um tem a sua casola Bota que vendia tabaco, agora é direitório do mastola O projeto é junção perfeita, tá famoso, tipo a coca-cola Sou cair no filho da Amador, melhor pambaleiro de Angô Eu sou mamaleiro, tu sabe disso Tanto suplemento eu enfrento, mas eu te digo que nem com isso Vou parar de fazer o que eu faço Todo dia acordo cedo, pego no saco e vou caminhando É mesmo com este saco que eu sustento a minha família Mas eu vou falar a verdade que neste mundo que vivemos Mano, na vitória sem sofrer Ser mamaleiro não é fácil Todo dia passo no sol para conseguir o poder cada dia Porque se mora um mamaleiro, porque é que querem me ver no chão A inveja, a ambição, isso nos leva à destruição Se o tempo me desse tempo, levará tempo Até o tempo para afortar tudo, só no tempo E ficar contigo todo o tempo Mas isso não me permite o tempo Vou cantar até tu dizer e vamos que vamos É o culo mesmo, tá alegre mais no rosto É, levar panzeira, vou biscoito a comer Sou pambaleiro, não dormo, o caminho é sempre a ver se eu como Eu vivo de viola, dá calor e vou limpar meu rosto Vou correr como um negócio, sofro tanto, desisto e não posso Vamos dar o culcado é nosso Pambaleiro com bom gosto Me ajuda como um negócio, vou cobrar meu clube nos ossos Vendo não importa o sítio, cobrador no que eu não fico É rico e lá, isso tudo bem Isso é velho que você vem Vou gritar muito sacrifício, pra levar um quino no cubico Quem vai me tirar dos picos, se é desse bocado que eu vivo Se eu lavar meu carro, não me farei male Se eu vender na zunga, não me levei male A vida está dura, mãe, não vou bobare Vou fazer morraço pra sobreviver Sou pambaleiro, sou pambaleiro Sou pambaleiro, sou pambaleiro Sou pambaleiro, sou perigo de raço Só que eu sou letador, me chamo mais velho sem juízo A vida está fora e volta, a quem sonhou se sedotou Acabou por ser cobrador, nem todos tem a mesma sorte Vai matar, não Vai roubar, não Dinheiro do sangue, não Suoro do outro, não Isso não combina comigo A vida é forte, não é o amiz É metonim da lila Sou filha do pambaleiro Sou filha da pambaleira Vendenas nunca não é male Desencajado nunca foi male Fuma na flaca não é male Lavaca nunca foi male Roubar o outro é muito male Trabalho é muito legal Luzão perfeita é uma família Coitace preta é maravilha Fragoso Fragoso Amém.